Então, decidir-se pelo caminho do despertar é um caminho que não é simples, porque o ambiente não facilita isso, o ambiente chega até a perseguir aqueles que procuram despertar, porque na hora que nós começamos a despertar, nós começamos a desconfiar do nosso ambiente e procuramos um outro nível de consciência, que não esse que é visível na superfície da terra, no nosso ambiente em geral. E isto o ambiente nos tenta segurar, porque cada um que desperta representa um pouco de luz para aqueles que ainda estão adormecidos. E essa entidade que é a ignorância, esta entidade que tem verdadeiros tronos aqui na terra, de superfície, esta entidade faz tudo o que é possível para nos manter num sono o mais completo possível. E aqueles que não estão decididos a despertar, podem se tornar agentes desta entidade, a ignorância.